Domingo foi dia de corrida em Votorantim. Além de promover a qualidade de vida e atividade física, a prova também teve uma função social. Pelo menos 500 caixas de leite serão doadas ao Fundo Social de Solidariedade da Cidade. Vamos conferir como foi. Tudo começa com um aquecimento para acordar o corpo. Afinal, essa galera resolveu se desafiar em um domingo de manhã. Tudo em nome do amor pelo esporte. Com o sol, acho que dá uma animada na galera. E saúde sempre. Preparados, eu e a turma aqui, juntos. Correr, pedalar, praticar esporte sempre. Para a largada, muita ansiedade e animação. Segundo a organização, para essa prova, mais de mil pessoas se inscreveram. Cada uma com objetivo pessoal. A do Elionay era conquistar o primeiro lugar na prova dos 10 quilômetros. E ele conseguiu. Sempre um prazer, né? Sempre demonstra que a gente está, como eu costumo escrever em minhas postagens, working programs, skin in the game, de você provar aquilo que você prega, o que você faz e trabalho sempre em progresso. A Maria do Carmo também veio em busca do pódio e foi a primeira colocada no feminino. Para ela, a sensação não é só de vitória, já que ela precisou parar de correr durante a pandemia. É maravilhoso. Estava sentindo muita falta. Tem também quem veio em nome da solidariedade. 35 voluntários desse projeto correram por 17 pessoas com deficiência. A Maria é uma delas e adorou participar. É uma sensação, assim, de dever cumprido, sabe? Muito maravilhoso. A corrida proporciona isso, né? Poder ter pessoas com deficiência, pessoas com toda a diversidade, participando no mesmo ambiente. Isso que é vantagem. Esse é o poder do esporte. Despertar o sentimento de vitória, seja cruzando a linha de chegada na primeira ou na última posição. Muito bom, é isso aí. Parabéns a todos que participaram.